Música Hoje eu mostrarei uma mágica que eu gosto muito e eu espero que vocês gostem também, porque né? Se vocês não gostarem eu fiz esse vídeo à toa Mas para essa mágica nós utilizaremos este baralho aqui Na verdade nós iremos utilizar apenas 9 cartas que eu já tinha separado aqui no topo do baralho Que é um ice, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 e um 9, certo? O restante do baralho a gente pode descartar que a gente não irá utilizar na mágica de hoje Então as cartas vai de ice a 9 e nipes aleatórios As cartas que eu ia encontrando eu ia pegando O que nós vamos fazer é simplesmente misturar essa sequência Mas nós vamos misturar de uma maneira um pouco diferenciada Digamos que eu estou fazendo essa mágica para, sei lá, 3 pessoas que estão aqui na minha frente Eu passaria as cartas assim, ó Passaria uma por uma E quando ela pedisse para inverter eu ia inverter as cartas Mais ou menos assim, certo? Então a sequência estava ice, 2, 3, 4 E agora como pediu para inverter ficou ice, 2, 4 e 3 E a gente vai fazer isso algumas vezes Então digamos que ela pediu para passar Depois pediu para inverter Depois ela pediu para passar E quando sobrar apenas uma única carta a gente simplesmente joga Porque não tem como inverter, certo? Então a mágica é bem simples Ou eu coloco a carta ou eu inverto a sequência Como não tem ninguém para tomar essas decisões por mim Eu mesmo vou decidir se vai inverter ou se não vai, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso 3 vezes porque são 3 pessoas Cada pessoa teria uma decisão diferente Então digamos que ela pediu para inverter essa primeira Depois pediu para colocar, colocar Depois inverter, inverter e colocar Já a segunda pessoa pediu para colocar, colocar Inverter, inverter e inverter Já a última pessoa, a terceira pediu para inverter Colocar, 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 colocar Inverter e colocar, certo? Então cada pessoa teve uma decisão diferente Alterando completamente a sequência das cartas Mas a sequência ficou assim Um 3, um 5, um 7, um 6, um 8, um 9, um ice, um 4 e um 2 Se pelo menos uma dessas pessoas tivesse tomado uma decisão diferente Essa sequência aqui seria completamente diferente Mas elas decidiram assim e ficou essa sequência aqui Eu não contei para vocês Mas o tempo todo aqui dentro dessa caixinha Eu tinha separado algumas cartas Sendo mais específico, 9 cartas E essas 9 cartas são as cartas gêmeas de cada uma dessas cartas As cartas gêmeas são cartas do mesmo valor e da mesma cor do baralho Certo? Mas eu não estou apenas com as cartas gêmeas aqui na minha mão Essas cartas aqui estão em uma ordem Que eu já tinha feito e separado há muito tempo Muito antes de começar a mágica E essa ordem é exatamente O 3, o 5, o 7, o 6, o 8, o 9, o ice, o 4 e a última carta que é o 2 Ou seja, a minha previsão foi precisa Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que é uma mágica muito, mas muito fácil de ser feita E que causa um impacto muito forte nos seus espectadores Porque quais são as probabilidades de você ter deixado dentro da caixinha A mesma sequência das cartas que as pessoas misturaram São quase nulas e isso causa um impacto muito forte nas pessoas E galera, chegamos a 28 mil inscritos Então agora estamos mais próximos ainda da meta de 30 mil inscritos Para soltar o curso de cartão magia aqui no canal Então continue compartilhando o canal com todos os seus amigos Com todos os seus familiares Mesmo que eles não gostem de mágica Pede para que eles se inscrevam para me ajudar a atingir essa meta E para que eu traga o mais rápido possível esse curso a vocês E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se E ativa o sininho do lado para que vocês não percam os próximos vídeos Que postarei aqui no canal E para que você consiga acompanhar Quando eu falar um pouco mais sobre esse curso Certo? Então é isso aí Sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, a mágica de hoje é bem fácil de ser feita Antes de começar a mágica Você precisa fazer aquela sequência de cartas E deixar dentro da caixinha E a sequência é Um 2 Um 4 Um mais Um 9 Um 8 Um 6 Um 7 Um 5 E um 3 A escolha do naipe vai da sua opção Da sua escolha Certo? E essa sequência você vai deixar o tempo todo dentro da caixinha E você não pode contar para o seu espectador que você tem esse preparo aqui Certo? Vai ser uma surpresa na mágica E você vai deixar a caixinha o tempo todo no ângulo de visão do seu espectador Depois que você já fez o preparo e deixou dentro da caixinha Você vai precisar pegar as cartas gêmeas Das cartas que você colocou aqui dentro E vai colocar em ordem de Ais a 9 Então o Ais vai estar no topo E o 9 vai estar na base Certo? E essa sequência você vai deixar no topo do baralho E por que você vai fazer isso? Porque você no começo da mágica Vai explicar como que a mágica vai funcionar E logo de cara você já apresenta quais cartas você irá utilizar Certo? Então você fala Bom, para a mágica de hoje eu vou utilizar apenas 9 cartas que eu já tinha separado Que é um Ais Um 2 Um 3 Um 4 Um 5 Um 6 Um 7 Um 8 E um 9 O restante das cartas a gente não irá utilizar Então eu vou descartá-lo E essas cartas aqui vai de Ais a 9 Em uma sequência de naipes completamente aleatória E realmente é Certo? Pronto, depois que você já apresentou as cartas que você irá utilizar E deixá-las em ordem Você vai começar a mágica E agora vem o segredo da mágica Enquanto você está explicando como que a mágica vai funcionar Você vai estar preparando essas cartas aqui Deixando na mesma ordem das cartas que estão aqui dentro da caixinha Certo? Então você vai estar explicando como que a mágica vai funcionar E logo de tabela você já vai estar fazendo o preparo nas cartas Certo? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção Na sequência de movimentos que eu irei mostrar agora Para que vocês façam certinho E deixem essas cartas aqui Que agora está de Ais a 9 Na mesma sequência das cartas que estão aqui Certo? Então vamos lá No começo eu falo que se ela pedir para passar as cartas Eu vou simplesmente passar as cartas assim E aí eu passo duas cartas Certo? Se lembram de passar duas cartas A terceira e a quarta carta Você vai inverter Então você vai pegar essa carta e inverter com a próxima Fazendo isso daqui e vai virar a face para cima Certo? Fazendo isso vai ficar Ais 2, 4 e 3 Certo? Igual eu mostrei na performance Depois você vai passar a... Deixa eu ver... 1, 2, 3, 4... Quinto A quinta carta você vai passar Certo? A sexta e a sétima carta você vai inverter novamente E virar a face para cima E as duas últimas cartas você vai simplesmente passar Certo? Esse é o primeiro movimento que você vai fazer Enquanto você está fazendo este movimento Você vai estar apresentando a mágica A primeira e a segunda carta você vai simplesmente virar normalmente A terceira e a quarta você vai inverter A quinta você vai passar normalmente A sexta e a sétima você vai inverter E a oitava e a nona você vai simplesmente passar Certo? Fazendo isso, apresentando a mágica Vai ficar mais ou menos assim Deixa eu colocar as cartas em ordem novamente Fazendo essa sequência de movimentos E apresentando a mágica ao mesmo tempo Vai ficar mais ou menos assim Bom, então a mágica vai funcionar dessa maneira aqui Se você pedir para eu me passar As cartas eu vou simplesmente passar uma por uma Agora se você pedir para eu inverter Eu vou inverter as cartas Ficando assim, ó Antes era A, 2, 3 e 4 Agora é A, 2, 4 e 3 Então a gente vai alterar a sequência das cartas Então se pedir para eu passar Eu vou passar Se pedir para eu inverter Eu vou inverter E vamos fazer isso com todas as cartas Certo? Então é mais ou menos assim Então essa foi a primeira parte dos movimentos Que você tem que fazer para deixar o baralho Na ordem que você colocou aqui dentro Certo? E agora vem a segunda e última parte Que você precisa fazer Que é simplesmente pegar a carta de cima e passar E pegar a segunda e a terceira e inverter Certo? Colocando mais um 4 e um 2 Lembrando que o naipe você não pode utilizar de base Porque vai da sua escolha os nipes que você irá utilizar Certo? E essas três primeiras cartas aqui Ao invés de você jogar aqui no topo Você vai colocar na base do monte Certo? Para saber se você já finalizou O baralho já está exatamente na mesma ordem das cartas que estão aqui dentro Certo? Para saber se você fez tudo certo A carta da base será um 2 Certo? E a carta do topo será um 3 Então é só você ver se a carta da base é um 2 e a carta do topo é um 3 Se for você fez a sequência certinho E pronto a mágica já está praticamente finalizada Porque agora não importa se o espectador pedir para inverter ou não inverter Que a mágica vai dar certo da mesma maneira Porque a ordem nunca será quebrada Certo? Então vamos fazer o teste Vamos fazer uma sequência de não inverter e inverter aqui com vocês Vou fazer quatro vezes aqui Coloquei, coloquei, inverti, inverti, coloquei, inverti Certo? Agora vou inverter, colocar, inverter, colocar, inverter e colocar Vou fazer mais uma vez aqui Coloquei, 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 inverti, inverti, coloquei e coloquei Certo? Fazendo isso a sequência nunca será quebrada Aqui eu vou colocar, 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 colocar e colocar Não importa a decisão que o seu espectador irá tomar Que não vai fazer diferença A sequência vai continuar a mesma Aqui embaixo terá um 2 e aqui na base terá um 3 Certo? A sequência nunca será quebrada Aí você fala Tá, mas por que que não quebra a sequência? Porque, prestem atenção Eu vou colocar essa carta e vou inverter com a próxima Se eu não inverter, vai ficar essa sequência aqui Vai ficar um 3, um 5 e um 7 Certo? 3, 5 e 7 não invertendo Apenas colocando uma em cima da outra Agora invertendo vai ficar assim Esse aqui, inverter essa com essa E novamente ficou a mesma sequência 3, 5 e 7 A sequência não é quebrada Aí você fala Tá, mas por que que não é quebrada? Quando você coloca uma carta em cima da outra Obviamente a carta vai ficar uma em cima da outra Certo? Agora se eu coloco pra inverter A carta continua uma em cima da outra Eu só tô fazendo de uma maneira diferente, ó Eu vou colocar o 3 e o 5 aqui Invertendo eu vou passar o 5 pra baixo do 7 Então o 5 vai continuar em cima do 3 Não vai mudar nada Vamos fazer de novo, ó O 6 e o 8, certo? Se eu fosse colocar uma em cima da outra Ficaria o 6 e depois o 8 Invertendo eu vou passar o 8 pra baixo da próxima carta Então o 8 vai continuar em cima daquele 6 Certo? Então a sequência nunca será quebrada Você pode fazer isso o dia todo Que a mágica vai dar certo da mesma maneira Certo? Depois de feito isso Você só precisa prestar atenção em uma única coisa A carta da base Se a carta da base for 1, 2 Você vai passar as cartas Virando as cartas de cima Certo? Se a carta da base for 1, 3 Você vai passar com as cartas viradas face para cima Chegou confuso? Eu vou mostrar agora Se a carta da base for 1, 3 Isso A carta da base é 1, 3 Você vai simplesmente distribuir as cartas assim Com as cartas viradas face para cima Certo? Assim As cartas já estão na ordem Mas se a carta da base for 1, 2 Você vai virar o baralho face para baixo E vai distribuir as cartas assim Invertendo as cartas face para baixo Certo? Vai fazer isso daqui Essa é a única coisa que você precisa prestar atenção no final da mágica Por quê? Porque fazendo isso As cartas vão estar exatamente na mesma sequência das cartas que estão na caixinha E quando você tirar as cartas da caixinha Você não vai distribuir as cartas assim Certo? Você vai distribuir com elas viradas face para baixo Invertendo 1 por 1 Aqui ó 3 Aí agora vem o 5 Aí agora vem o 7 6 1, 8 1, 9 1, mais 1, 4 E 1, 2 Certo? E é assim que você realiza a mágica de hoje Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se vocês gostaram Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima